Teu olhar me faz viajar e ir além das letras das canções É música no ar, um sonho Cada acorde me faz lembrar você, da diva de Deus Eu queria ter tua voz no violão Pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções Fazer soar meu sorriso no meu coração Vou tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida Cada acorde vai dizer, te amo Vou tocar uma sinfonia linda, onde o autor da vida se linda Cada acorde vai dizer, te amo Eu queria ter tua voz no violão Só pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções Fazer soar meu sorriso no meu coração Vou tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida Cada acorde vai dizer, te amo Vou tocar uma sinfonia linda, onde o autor da vida se linda Cada acorde vai dizer, te amo Vou tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida Vou tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida Te amo Te amo Vou tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida Te amo Cada acorde vai dizer, te amo Meu amor não tem medida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto